Recife precisa de parlamentares mais sensíveis, envolvidos e engajados com as causas sociais, culturais e ambientais. Ultimamente eu tenho acompanhado o trabalho dos vereadores e nesse último mandato, nos últimos quatro anos, a gente tem percebido que existe uma carência muito grande de debate sobre as questões ambientais, sobre as questões sociais na Câmara. Existe uma carência muito grande de vereadores que atuem nessas áreas e sinto a necessidade de haver um debate maior sobre as questões ambientais, sobre as questões da sustentabilidade, tão carente nessa cidade e, consequentemente, esquecido pela gestão pública e esquecido pela Câmara de vereadores. E esse debate vai além dessa discussão que todo mundo tem hoje de ciclovia, todos os candidatos a vereadores, todos os candidatos a prefeito falam que tem que implantar ciclovia. É muito mais do que isso, isso virou senso comum. O que adianta implantar ciclovia se a gente não tem bicicletário nas escolas, nos órgãos públicos, enfim? O debate é muito além dessas questões do senso comum. E acompanhando a trajetória de SIDA ao longo desses anos nas questões de cultura e de direitos humanos, percebo que ela tem o potencial de ser uma vereadora que trate das questões ambientais, que trate das questões da sustentabilidade na cidade. A Câmara precisa de vereadoras e vereadores que tratem as questões com poesia, com sensibilidade, muito além do debate técnico para garantir a sustentabilidade e uma cidade com melhor qualidade de vida a partir da criatividade e da vontade de fazer melhor do que está aí hoje.